Na Redragon.Story você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link da descrição aqui, acesse a Redragon.Story e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Então bora, então bora de bem menos, então bora de bem menos. Vamos assistir esse último aqui que o Miguelzinho mandou. O Miguelzinho de 12 anos mandou pix aqui, provavelmente gastando o dinheiro da mãe dele. Vai pedir pra nós assistir esse vídeo aqui, então bora ver. Inacreditável o que fizeram com o carro de consumidor. Vamos ver. A Honda do Consumidor está no bairro Castelo, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está o senhor Irã Gonçalves. Rapaziada, uma pergunta rapidamente aqui pra vocês aqui, sem viadagem. Vocês acham bem menos bonito? Eu acho bem menos um homem muito bonito. Que é Irã da Conceição Gonçalves, não é? Que é consumidor da Solutcar. Ele é proprietário de um veículo E30. Bom carro. E na verdade, o filho do senhor Irã procurou uma oficina que mexe com sons automotivos. Com sons automotivos. E aí, minha gente, o filho do senhor Irã, o senhor Paulista, vocês vão descobrir daqui a pouco porquê, deixou esse veículo lá. O que aconteceu depois, senhor Irã, dele ter deixado o veículo nessa oficina de troca de som? O rapaz pegou o carro e saiu com o carro junto com a namorada dele. E nesse caso, ele chegou e capotou o carro. Aí capotou o carro. Chamaram o reboque, trouxeram o carro. O carro ficou um tempo parado na porta. Rapaz, não, calma lá. Essa história já está muito mal contada. Ele deixou o carro na mão de um amigo. O amigo capotou o carro? Um amigo desse aí não precisa ter inimigo, não? ...casa. Aí o que aconteceu? Esse rapaz que batou o carro foi, trouxe para essa oficina, fizeram o acerto, o cara ficou de arrumar o carro. E nessa de arrumar o carro, eu estou se levando por dois, três anos já, inclusive só eu já estou vindo quase um ano aqui com ele. E não me dá resposta nenhuma. Dois anos sem arrumar o carro? Tentando arrumar e eu estou precisando do carro, do veículo, né? Perfeito. Mano, quebrou o carro, os caras levou para arrumar e os caras estão há dois anos enrolando e não arrumam o carro. Perceberam aí o porquê o senhor Irã é conhecido como paulista, né? Veio de São Paulo há quanto tempo? Ah, já tem uns 18 anos mais ou menos. 18 anos. Graças a Deus. Muito bem. Então, minha gente, veja só. Opa! O pessoal está cumprimentando e eu desconcentrei. Mas vamos lá. Então, o veículo foi capotado por um prestador de serviço. Esse prestador de serviço, então, falou, eu vou pagar, trouxe aqui para a oficina Solute Car. E tem mais de dois anos que o carro está aqui na Solute Car. E eles não entregam o veículo. Não faz sentido. Rapaz, os caras estão roubando as peças aí dos carros aí, se pá, mano. Vamos ver, então. Oi, gente. Eu sou o Jonathan Salomão. Estou com as minhas filhas aqui, a Nátaly Isabelle e a Aila Vitória. E nós curtimos muito todas as reportagens da Ronda do Consumidor. A Nátaly tem um recadinho aqui para a turminha. Vamos lá, Nátaly? Ah, fala da BM na frente. Ah, se isso aí não é do dono. Pode conversar. Vamos lá, Suíra. Alô? Boa tarde. Tudo bem? Na Ronda do Consumidor, quem pode conversar comigo? Como é que é o nome dele? Hã? É o... Como é o nome? Chama, né? Tá, vamos lá. Ele nem sabe o nome do dono, pô. Onde ele tá? Não sei. Chame ele lá pra gente, por favor. Qual que é o seu carro? Esse aqui. Esse aqui, gente. É o carro do... Tá aí. Qual que é o seu carro? Esse aqui. Esse aqui, gente. É o carro do... Aí. Não, mas tá arrumado, pô. Desse jeito aqui dá pra andar, não dá não? O senhor Irã, olha como é que o carro tá. Tá aqui na oficina há dois anos. O problema é que tá sem vidro, né, mano? Ou vai bater um ventão na cara maneiro, hein? Estamos no bairro Castelo, na Solute Car, que é uma oficina. E o carro chegou aqui porque quando o filho do senhor Irã deixou o carro em uma... Uma agência, né? Uma... Como é que chama? Oficina de som. Oficina de som. Mano, só uma curiosidade que não tem nada a ver com o vídeo, mas mesmo assim eu quero falar. Quando eu fui comprar o meu carro, eu comprei o meu carro por necessidade, né? Minha filha quase morreu, eu precisei ter um carro pra... Caso vocês iam a outra emergência, eu não depender de toda a gama de acontecimentos que aconteceu pra minha filha poder ter sido socorrida no dia que aconteceu. Enfim, resumidamente, eu comecei a ir atrás de carro pra comprar. Fui numa concessionária e eu ando desse jeito aqui em todo lugar, mano, né? Um bonezinho pra esconder a calvície, camisa de time, short e chinelo. Eu ando desse jeito pra todo lugar que eu vou. E aí eu fui numa concessionária com uma sacolinha de mercado, que eu tinha ido no mercado comprar uns bagulho. Tava com a sacolinha de mercado e comecei a procurar carro lá na concessionária. Um deles era um i30. O cara me explicando, não, isso aqui é 2012, não sei o que, comecei a explicar os negócios. Carrinho, a pampa. Eu falei pro cara, pô, posso dar uma olhada dentro, tal, ver como é que é as paradas? Ele começou a meio que ficar a pá comigo, tá ligado? Ele ficou meio tipo... Eu acho que ele sentiu que eu ia fazer ele perder tempo. E o próprio pessoal da oficina de som trouxe pra cá pra pagar o conserto e o carro tá aqui há dois anos. Há mais... Mais dois anos, né? Há mais dois anos. Mais dois anos, exatamente, eles não entregam o carro. Mas o uninho aqui atrás tá chavoso, hein? E aí vocês tão vendo como tá aí o serviço. Ô, Mira, eu tô lendo o chat do YouTube, eu só faço live no YouTube, tá? Eu não faço live na Twitch, não. Cadê, mano? Eu tô esperando o cara vir pra atender ele. Aí, apareceu. Você vê, volta e meia, entra carro, entra carro e só o meu que fica. Exatamente. Então, parece que falta de dinheiro pra fazer o serviço do Irã não é, porque já recebeu. E aí, Nelson. Tudo bem, senhor Nelson? Faça favor aqui, vamos conversar. Pode subir lá em cima? Vamos subir lá então, vamos lá. Vem cá, gente. O senhor tá bom? Beleza. Tá. Sou o Bem Mendes da Ronda do Consumidor. Tudo bem? Tudo bem, aqui é o senhor Irã. Não, Nelson já. Tudo bem, Nelson? Beleza. O senhor tá ciente do caso dele? Sim. Vamos entrar? Como é que é? Vamos, pode. Becioso. E o que tá acontecendo no caso do senhor Irã? Nós tivemos uma colisão com o cara dele. Qual o motivo da Câmara, meu? É a Ronda do Consumidor. Mas é autorizado? O jornalismo é. Não, mas por quê? Eu não autorizei, não. Não, então a gente... É sempre o mesmo papinho, né, mano? Caramba, meu. Se você não quiser conversar, fica lá embaixo. Dentro do escritório. Eu tô vendo do meu estabelecimento. Eu não tô negando te atender. Eu vou te atender, mas eu não quero por mais. Perfeito. Tá, só que deixa eu explicar... Só que é o meu direito. Deixa eu explicar pro senhor como funciona. A Ronda do Consumidor é um programa jornalístico. Beleza. Aqui nós coletamos a versão do senhor Irã. Claro. Já filmamos o carro, o que tá acontecendo, já analisamos os documentos. A gente vem ao estabelecimento, senhor Nelson, como oportunidade pro representante do estabelecimento se manifestar da sua versão e a gente chegar à melhor solução. Porque a reportagem, do jeito que ela está, se o senhor disseram assim, ah, eu não vou conversar com vocês, só tem direito. Mas a reportagem, da forma como ela está, ela já é publicada. Então, eu não acho que seria interessante publicar a reportagem deste caso, principalmente com essas particularidades, o caso, o carro tá aqui há mais de dois anos, sem conserto, sem que a empresa dê a sua própria versão. Eu acho que ficaria muito pior. Essa seria a oportunidade da empresa se manifestar. Entendi. Eu vou ligar pro meu advogado aqui. Pois não, ok. Eu vou falar e... Tá, tá certo. Não tem problema. Enquanto isso, se o senhor quiser explicar o que tá acontecendo, também pode ficar à vontade. Ele conversou comigo ontem. Ele tá conversando há dois anos? É. É porque tem uma história por trás disso, né? Não é bem assim, pá, não tem o que aconteceu de ontem pra hoje, não foi dessa forma. Mas qual é a história que tá por trás? A história que o senhor Irã sabe é que foi pago já o conserto pela oficina de som que capotou o carro e ele só precisa... Mas foi no mediado, ele falou que foi assim, o carro chegou, pá, pagou e acabou? Foi só isso? Não, mas aí não é responsabilidade do seu Irã, né? Aí só teria que cobrar, então, da oficina lá que não pagou o senhor. Mas o que tá tendo a base de pagar, ele sabe disso, tudo direitinho. É que nem eu falo pro Nelson, né? O direitinho não, pagou sim, mas não foi o direitinho não. Mas pagou, né? Isso aí que é o detalhe. Pagou do jeito que quis. Não, mas você recebeu, cara. Já que é pra gente falar a verdade... Não, mas você fala a verdade, ninguém tá mentindo aqui, não. Você recebeu. Se você recebeu, então aquele detalhe. Eu acho que você só tem que entregar o serviço. Você vê quanto tempo? Eu mesmo tô vindo aqui quase um ano, né? Eu sempre converso com ele. Caraca, o Paulista ficou pá! O Paulista ficou pá, mano. Eu acho que você só tem que entregar o serviço. Você vê quanto tempo? Eu mesmo tô vindo aqui quase um ano, né? Eu só sempre converso com ele, sem os problemas dele. Mas eu também não posso ficar indo e voltando e esperando ele. Sabe disso? Você foi muito meu amigo, mas... Eu tô mexendo no carro, com certeza. Eu sei, mas... Você conversou comigo ontem. Ontem. Eu te liguei, você mandou as fotos. Ontem você mandou as fotos, não. Mas você não... Ué, cara, mas aí, então, se eu falo com você hoje, em quanto tempo eu posso chamar o Ben Mendes? Não, três dias pode. Porque se eu falo com você antes, em três dias, você ia falar... Pô, você falou comigo três dias atrás. Se eu tivesse falado com você uma semana antes, você ia falar... Pô, semana passada a gente tava trocando ideia, você ia fazer esse papelão. Se eu tivesse falado um mês antes, você ia falar... É, pô, mês passado você tava falando comigo e agora você tá fazendo esse papelão. Não tem esse tempo, não, queridão. Você teve dois anos pra entregar o carro. Gente, aqui dentro há quanto tempo que eu tô esperando o carro, né? Tem um ano que eu tô vindo aqui, né? Ele mostrou pra gente as conversas, tá há dois anos aguardando. Mais dois anos aguardando. Se eu tivesse devendo o carro, se eu tivesse errado, eu não deixaria filmar, fazer as coisas que ele faz, não. Eu vou fazer tudo, eu jogo e aberto ele. Eu tô passando por um momento e expliquei pra ele. Eu não tô negando de arrumar o carro dele. Ok, tá. Eu gosto que ele peça que eu comprei ontem, nota que eu comprei aberto. Entendi, mas o senhor... Eu expliquei isso tudo pra eles também, ó. O fato é o seguinte, eu quero a posição que vai ser o carro. O complicado é que não é que ele tá arrumando uma Ferrari, não, entendeu? É que ele tá arrumando uma macerate que, mano, se quebrar ali o para-choque, não tem outro. Vai ter que comprar, mandar a Europa o bagulho. Não, mano, é um I-30, velho. Não tá errado? O senhor não tá errado? Não, não é questão de eu achar ou não. Não, o senhor falou assim, se eu achasse que eu tava errado. Eu tô fazendo esse bisco. Oi, Samba. Tudo bem? Deixa eu te falar. Sabe aquele cliente meu do I-30, do seu Irã? E se ele chegou aqui na oficina com a patrulha do consumidor, quer saber o seguinte, o pessoal pode chegar filmando? Ronda. É ronda do consumidor. O cara falou patrulha. Ronda do consumidor é a do Celso Rufa, mano. Exatamente. Não, tá cobrando sobre o consenso do carro, que o carro não ficou pronto, tal, tal, tal. O pessoal com câmera dentro do escritório, dentro da oficina. Que você se convidou, né? Eu não sei o que o senhor chamou a gente. Não, não. Vamos esperar lá embaixo. Vamos esperar lá embaixo. Então, beleza. Tá, a gente espera aqui embaixo. Eu já fiz a imagem que eu vou falar. Dentro do escritório, realmente eu concordo que a Ronda não deve ir se não tiver sido convidada. E foi convidada. Mas fomos convidados aí ao escritório. Mas esse ponto aqui a gente pode ficar, porque é acessível ao público, a gente vai ficar até que o senhor Nelson resolva lá. Como eu disse, minha gente, é uma oportunidade que o estabelecimento tem de se manifestar, da sua versão dos fatos. O que o senhor... Bom, baita marketing, mano. Você resolveu o bagulho e chegar... Pô, mano, ô Irã, Paulista, você tá ligado que eu tô passando por uma situação difícil, mas, mano, vamos acertar aqui. Já vamos entrar num acordo aqui. Você sabe que eu trabalho direito, já tenho aqui há 200 anos e nunca... É um marketing, cara. Os caras não entendem isso. O senhor Irã. O senhor Irã não tem absolutamente nada... Mano, você sabe que é o maluco? Que o Irã, o Paulista, ele sabe argumentar, tá ligado? Ele parece ser sagaz também, mas mesmo assim ele não conseguiu resolver a parada. Não, ontem eu liguei pra ele, ele ficou de mandar as fotos do carro que eu tava mexendo e não me mandou as fotos. Aí eu esperei, não me mandou, liguei pra ele e falei, ah, tá bom. Perfeito. Percebe? Então, não é que o senhor Irã combinou alguma coisa ontem e hoje tá fazendo outra. Não, a Honda não funciona assim. Amigo, qual o seu nome? Bem Mendes. Bem Mendes. Bem Mendes. Isso. O que acontece é o quê? O senhor Irã, depois de tantas outras tentativas... Gente, isso aqui é um caso de mais de dois... Então, ontem foi o último contato que o senhor Irã fez pra dar mais uma oportunidade pra empresa. Manda as fotos, então, do carro pra mim, de como está. Não mandaram, então hoje... Não, será que ele vai aparecer pra resolver aqui? Opa, a advogada chegou. Não, aqui tá bom. É Guilherme ou Samara? É Guilherme. Guilherme. É porque tá ligando o telefone da sala. Ah, tá. Eu vou falar aqui perto do senhor Irã. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo em paz e por aí. Estou bem, graças a Deus. Tudo certo. Caraca, 10 pra captação de som, né, mano? Caramba, tá perfeito a voz do cara no celular, no microfone. Estou bem, graças a Deus. Tudo certo. O que que eu posso te ajudar? Nós estamos aqui na Solute Car, gravando pra Ronda do Consumidor. Ao meu lado está o senhor Irã. O senhor Irã Conceição Gonçalves, ele é proprietário do veículo I30, que está aqui na oficina há mais de dois anos. Por quê? O senhor tá ciente do que aconteceu nesse caso? Não. Não tô ciente, não. Tá, então deixa eu explicar. O senhor, o filho do senhor Irã contratou uma empresa pra mexer no som do carro. Esse proprietário dessa empresa... Cara, o pior é que o que tá rolando, eu tô me ligando só agora. Eu tinha entendido errado. Eu achei que o filho desse cara aqui da direita, esse cara da direita chamou o Ben Mendes pra resolver um B.O. Esse cara da direita tem um filho, o filho gosta de som automotivo, não sei o quê, e ia instalar um som automotivo no I30, que é o carro desse senhor aqui. Pra ele curtir com as meninas, levar pro baile funk, cês tá ligado, som automotivo e essas brisas aí. Eu achava que o filho dele tinha capotado, ou que tinha emprestado pra um amigo, e esse amigo tinha capotado. Não. Ele deixou o carro pra instalar um som automotivo, e o dono pegou o carro, foi dar rolê e capotou o carro. Nisso, o dono dessa loja de som automotivo, sabendo que tava errado, levou nessa garagem aí pra arrumar, pagou, e já tá há dois anos e meio sem o carro ficar pronto. E aí esse cara aqui, que é o dono do carro, tá indo aí com o Ben Mendes agora pra tentar resolver. Caramba, eu achei que o filho dele tinha capotado, ou um amigo do filho dele, mas não. Ele tinha aí levado o carro pra um lugar pra instalar som, e o dono do bagulho que instala som, capotou o carro. Ele tinha no som do carro. Esse proprietário dessa empresa capotou o carro dele, sem autorização, dirigiu e capotou. E aí esse proprietário da outra empresa contratou a Solute Car pra fazer o reparo, deu a palavra pro senhor Irã que iria fazer o reparo do carro dele. E pagou já pra o senhor Nelson da Solute Car. Então o serviço já tá pago. Só que tem mais de dois anos que o carro está aqui parado na oficina, o consumidor não tem o carro, né, ele tem buscado as melhores soluções e não tem encontrado. Ontem, inclusive, ele entrou em contato com o senhor Nelson, pediu a foto do carro, como que tá o trâmite, né, o andamento. As fotos não foram enviadas. E ele precisa, em respeito ao artigo 39, inciso 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele precisa que a abusividade deste caso seja afastada, porque o Código de Defesa do Consumidor determina que a cláusula abusiva, ou, aliás, não é cláusula, é prática abusiva, o fornecedor não dar o prazo para o cumprimento da obrigação. E ele tá sem o prazo. E o prazo, assim, mais do que absurdo, né, muito mais de dois anos. Entendi. Tá, o que eu vou precisar, né, avaliar com o Nelson, diante do que você tá me dizendo, né, do que o cliente, do caso aí, o Irã, né, do que o Irã está dizendo. Vou apurar com o Nelson, vou ver essa específica que pode não ter chegado à oficina, o que pode ter acontecido. O que eu posso te dizer é que eu já advogo para a Solute Car, né, há um bom tempo. É uma empresa que goza de credibilidade. Não tivemos esse tipo de problema com recorrência. Então, eu vou avaliar com ele e ver se a gente já consegue trabalhar com uma margem, né, dentro do prazo aí, razoável, para poder entregar esse veículo para ele, né, primeiro ponto. Segundo ponto, com bastante naturalidade também, eu espero que as coisas se resolvam, até porque também advogo nessa área do consumidor, mas caso não resolva consensualmente, porque a gente espera que não seja o caso, né, tenha aí o juizado também, ou a justiça, para a gente poder, cada um, apresentar a sua versão. Mas eu acredito que, conversando com o Nelson, tem que ver com ele se, às vezes, é uma peça que não chegou, que inviabilizou, né, a entrega do carro. Tem que ver o que pode ter acontecido. Se, né, no caso, algum fornecedor, se foi agora do Rio Grande do Sul, que também não entregou a peça, ou na época da pandemia, se foi na época da... Ah, mas aí você tá com... Ah, mas aí é mole, né, mas aí é mole. Ah, não, numa ideia só foi da pandemia. Não, mas numa ideia só foi do Rio Grande do Sul. Não, mas numa ideia só foi porque é vascaíno, ele... O Vasco... O cara que eu comprei a peça é vascaíno, ele tá triste com o Vasco. Você vai jogando cada vez uma tragédia diferente, pra tentar viabilizar a sua demora, tá ligado? Ah, já tem... Mal, tem pouco, eu não te pago, né, ô, agiota. Foi mal, mas, pô, teve a pandemia, depois da pandemia... Pô, agora teve negócio lá do Rio Grande do Sul, mó tristeza. Aí, né, agora, pô, o meu Corinthians tá numa fase, tá quase caindo de divisão, pô, aí... Vai jogando tragédia em cima de tragédia pra... Não, pô. Não sei do caso, então tem que ver o que que aconteceu, beleza? Tá certo. Doutor, eu vou passar o telefone, então, pro senhor Nelson. E eu concordo com o que o senhor está dizendo, né, é importante que essa demanda seja resolvida, de forma extrajudicial, até porque é bom até mesmo pro estabelecimento. É, tá tendo guerra lá na Ucrânia, né? Pô, tá mó guerra lá na Ucrânia, mó páia, essa fita aí, mó tristeza e tal, mano. A Ucrânia lá, a Rússia, várias fitas, mano. Por isso que não chegou a peça... É que a peça, rapaziada... É que a peça é especificamente da Ucrânia. Aí, ele comprou na pandemia, por causa da pandemia, demorou dois anos. Por conta da guerra. Explodiram a peça e teve que fazer outra peça, só que não tinha como fazer na Ucrânia, porque a fábrica tinha sido explodida também. Aí, ele teve que comprar em outro país, só que chegou aqui, lá pelo porto do Rio Grande do Sul, aí a lagoa, aí... Tá ligado? Tipo, pô, aí tem que ser um misto de coisas inacreditáveis pra demorar dois anos e meio. Porque num caso como esse, o senhor tá dizendo aí acerca da questão do Rio Grande do Sul. A questão do Rio Grande do Sul tem, no máximo, dois meses. Então, o carro tá aqui a mais... Não, sim, mas eu digo assim, a gente tem que ver o que pode ser, né? Eu tenho alguns clientes também que estão sendo... Não conseguem entregar, e oficinas também, por conta de casos mais recentes, eu digo. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir pôr um ponto final nisso. Igual eu te disse, eu já acompanho a empresa, já é uma empresa que ela é assessorada juridicamente. E o Corinthians ainda perdeu o patrocínio, ainda tem isso, pô. Quando a peça chegou aqui em São Paulo, pra fazer caminho lá pra Minas Gerais, o cara era corintiano. E aí, o Corinthians perdeu o patrocínio da poderosa Vaidbet, aí o cara ficou triste, já demorou pra entregar. Nisso, igual eu te disse, eu já acompanho a empresa, já é uma empresa que ela é assessorada juridicamente, não tinha chegado ao meu conhecimento, né? Então eu posso, eu coloco aqui até o meu escritório à disposição pro colega vir com o Irã, e eu acho que tão breve nós vamos ter um desfecho favorável nisso aí. Perfeito. Eu vou passar o contato, aliás, vou passar o telefone pro senhor Nelson, então a gente aguarda qual vai ser o posicionamento final, ok? Beleza. Caso queira, pode pegar o meu contato com ele, que eu te ligo aí. Hoje já é sexta-feira, né? Mas na segunda-feira já te dou um retorno pela manhã. Tá, deixa eu conversar com o senhor Irã, então, só um minutinho. Você só consegue aguardar até segunda de manhã, pra que o advogado entre em contato com o prazo pra prestação de serviço? Contigo. Isso, com a gente. Contigo, não. Se for contigo, normal. Porque eu quero só a posição que quando que eu posso pegar o carro. Porque eu não tô, nunca perdi ninguém, pô, eu sou péssimo no veículo. Entendo a posição do Nelson, nunca deixei de falar isso com ele. Sempre conversamos, a gente sempre foi amigo, sempre conversamos. Mas a minha posição é do carro, eu preciso do carro, então eu não tenho ele. Mas dando na sua mão, o que você fizer, tá bem feito. Perfeito, eu já te ligo logo pela manhã. Taca, 10? Duro! Tem aí, tomara que seja um desfecho favorável aí, tá? Eu vou empenhar pra que isso aconteça. Combinado, eu agradeço. E assim... O cara assistindo ali de camarote a parada. Porque assim que tivermos um desfecho final do caso, o senhor pode ter certeza que a audiência tomará conhecimento também, ok? Perfeito. Muito obrigado. Porventura, até te acompanho aí no YouTube também. Eu sou da Seara do Consumidor, então vamos fazer o possível pra ter um desfecho favorável. Se não tiver, né, eu tenho certeza que o Irã tá muito bem informado pelo senhor, assim como o meu cliente estará por mim. Mas vamos ver que vai dar certo, beleza? Combinado então, doutor Guilherme. Muito obrigado. Um abraço, até mais, tá de bom. Daí, viraram amigos, pô, viraram amigos. Segunda-feira... Eu só passo o contato nosso pro doutor Guilherme, pra favor, faz o favor, doutor Breno. Tá ok. Oi, Guilherme. Então, pessoal, olha só. O doutor Guilherme acompanha a Ronda do Consumidor, né? E vai entrar em contato na segunda-feira pela manhã. Então, calma lá. Então, será que eles deram o retorno? Eles não deram o retorno. Provavelmente ficou por isso. Mas aqui, ó, tem um vídeo do Irã que provavelmente já é depois, ó. Vamos ver. Estou aqui pra comunicar que estivemos presentes na oficina Soluticar, estabelecida na avenida Tranquê do Neves, junto com a equipe da Ronda do Consumidor. Eu falo a vocês que estou aqui, estou com um carro na oficina desde o dia 15 do Simples 2022 e não consigo retirar. Toda vez que tem um problema, ele nunca me dá a data e nunca resolve o meu problema. Peço a vocês que nada que tente me ajudar, pra ter uma data definitivamente que eu posso retirar esse carro. Bolsonaro mandou 10 reais. Salve, noia, faz o L. Eu comia calango quando era pequeno. O calanguinho e a... Corre. Corre. Um Bolsonaro com a voz do Lula, velho. Caraca, isso aí é nova pra mim. Esse aqui eu acho que é o vídeo que ele mandou pro... Pro Ben Mendes, tá ligado? Pra... Pro Ben Mendes ajudar ele. Então, a gente, mano, a gente não sabe ainda o que que deu nesse caso aqui, no final das contas. Então ficou, mano, então ficou sem resolução esse aqui, né? O cara, provavelmente, vai entrar em contato lá com o Ben Mendes. Aí o Ben Mendes vai se resolver com ele, vai ver um prazo. Eu não sei se ele vai trazer pro canal a resolução disso aqui. Tipo, quando acontecer de o cara, de o Irã aqui, o Paulista, receber o carro, ele postar no canal. Mas, de toda forma, mano, vídeozão. Podia ter mais barraco, né? Eu achei que ia ter um barraco maior. Quando o cara começou a falar no celular ali com o Ben Mendes, eu achei que o advogado ia meter o louco. Mas não, né? Ele já assiste, ele não é trouxa. O advogado assiste o Ben Mendes, ele não vai meter o louco pra ser o do Ben Mendes. Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e remotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba comunidade e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixando seu Instagram lá, eu te sigo na hora. Então o que quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver um tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles tão muito da hora.